Nessa hora o Lula já devia estar na Rússia, lá chegando com seus amigos ditadores, numa roda regada a uísque, vodka barata e charutos cubanos, reunidos com a cúpula dos irmãos metralhas, a comunistada que quer dominar o mundo, mas algo diferente aconteceu. Lula foi acometido por um acidente dentro de casa, pra quem quer acreditar que acredite, mas ele escorregou e bateu a cabeça, e acredite quem quiser. Lula teve um traumatismo crâniano, mas tá bem, diz o seu médico. O doutor Roberto Calil Filho, nesse domingo, disse então que o petista teve um traumatismo crâniano causado pela queda que teve no Palácio da Alvorada. Mas tá tudo bem, as chances de uma hemorragia, de uma consequência de uma sequela maior, são mínimas. Mas chegou a tanto, traumatismo crâniano, isso não é demais não. Bem, segundo o doutor Calil, qualquer batida na cabeça se chama de traumatismo crâniano encefálico. Pra mim é novidade. Segundo ele, o nosso cérebro sempre fica boiando numa loucura doida, e de repente o alcoólatra, devia estar pobre, pegou, caiu, bateu a cabeça e foi um golpe. E aí veio o contra-golpe da estrutura do banheiro. A porrada foi grande. Levou cinco pontos alcoólatras. Segundo ele, o Lula teve aí uma contusão traumática, hemorrágica, com pequenos pontos, que muito pouco provavelmente vão evoluir pra algo mais grave. Porém, 72 horas de observação alcoólatras devem ficar então, não apenas pela idade, mas também pelo trauma em si. E por isso, Lula resolveu cancelar sua ida pra Cúpula Mundial dos Ditadores, do BRICS. Segundo o seu médico, isso é necessário porque o acidente que pede ser leve, não passou, mesmo assim, de um sangramento no cérebro interno, na parte da frente. Olha, sinceramente, se meu cérebro estivesse sangrando internamente, eu estaria muito preocupado. Mas a cachaça, eu já sei, a cachaça deve ter anestasiado. Talvez se Lula não tivesse porra e tivesse morrido. E o Brasil vai ficar sem representação física, jamais. Mas nós temos um substituto de bandido pra ocupar o seu lugar. O Mauro Vieira, o homem de moral elevada, vai ocupar e chefiar, então, a delegação que vai à Cúpula dos Ditadores. Claro, depois do acidente do alcoólatra, alguém tem que assumir o seu lugar. E aí, meus amigos, então, depois da Cúpula dos Ditadores não contar mais com a presença, Ébria do Lula? Responde pra mim. Você acha que o Lula realmente sofreu esse acidente ou é conversa afiada? Você acha que ele ficou com medo de alguma coisa ou tem alguma coisa mais importante pra resolver aqui no país? Você acha que é conversa que ele não foi ou realmente ele se acidentou? Responde pra mim nos comentários. E também, meu amigo, se inscreva, então, meu amigo, depois de comentar. Deixa o seu like se você gostar do conteúdo. Seja muito bem-vindo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Mauro Fagundes. Pra quem já me conhece, eu continuo me chamando Mauro Fagundes. E saiba, meu amigo, que a sua contribuição, o seu apoio é essencial pro desenvolvimento do trabalho desse canal. Meus amigos, nós não temos aqui, eu não tenho parceria com ONG, com governo, governo brasileiro, governo estrangeiro, com empresa, empresário, banqueiro, narcotráfico, colarinho branco, nada. Aqui, meus amigos, somos eu, Deus e vocês no apoio. Então, se você puder fazer a contribuição, a colaboração e se tornar um patrocinador, um apoiador desse canal, faça-o através do pique-se que tá na sua tela, doimaurofagundes, arroba gmail, ponto com. A chave pique-se não é CPF, não é CNPJ e nem telefone. É o e-mail, doimaurofagundes, arroba gmail, ponto com. Vai ficar no topo do chat, no topo dos comentários também, já digitadozinho lá, pra você só copiar e colar, caso precise. Tá certo? Faça sua contribuição, qualquer centavo é válido. Meus amigos, pode ser um centavo. Seu apoio também moral é de suma importância. Quando eu vejo o pique-se lá de um centavo, meu irmão, eu falo, porra, o brother não tá, tá quebrado, mas tá dizendo, tô aí contigo. Então, meus amiguinhos, vamos lá. Quem já contribuiu, muito obrigado, se puder contribua de novo. Vamos lá, pessoal, se liga no movimento. Depois disso, depois do papo do Alcoólatra, nós temos mais algumas coisas pra ver. Nós temos, inclusive, vídeos íntimos, observe, vídeos íntimos do Cajuru, que vazaram e caíram nas redes sociais. Ele reagiu, senador da república, Cajuru reagiu e se disse pasmo. Observe. Então, meus amigos, esses vídeos vazaram nas redes sociais no sábado, dia 19 do 10 de 2024. Os vídeos de poucos segundos mostram, então, o político brasileiro, o senador da república, o Cajuru, simplesmente beijando uma moça, uma mulher, e depois fazendo uma brincadeira com a boca, né, um oralzinho na criatura, na moça, na mulher. Eu simplesmente... Ele tá assustado. Ele disse, não, eu quero saber agora. Eu não devo satisfação a ninguém, disse o senador. E disse, isso é sacanagem, viu? Depois de tanto tempo, eu quero saber quem foi cá. E a voz vazou, porque depois de tanto tempo, botar as redes foi de propósito. Eu fico assustado por dois motivos. O primeiro é porque eu achei até o presente momento, e com todo respeito, eu achar que o Cajuru até o presente momento era aqui. É agora, tudo bem. Depois, se o Cajuru tinha ele, uma mulher e um outro ser humano filmando, ou era um ser humano ou um alienígena, um reptiliano, sei lá que diabo é... Alguém tá ali. Ou foi ele, ou foi a mulher, ou foi o reptiliano do mal que tava filmando ali. Só pode ter sido um dos três. Ele disse que não foi. Só sobra dois. Cajuru é simples, já. Dá pra descobrir. Bem, se a surpresa foi boa ou foi ruim, pra mim é indiferente. O diferente mesmo é a gente ver que na jogatina, nas bets, nas apostas esportivas, tem uma manipulação do cão. E falando em Cajuru, ele tá na CPI do futebol, que foi e é base pra muita manipulação das apostas esportivas. Ele e o Romário. Olha que nível nós chegamos. Você tinha árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros com federação e FIFA? Os dois. É disso que se trata. E regularizar as apostas esportivas aí. Olha só a cachorrada com bem nesse país. O Árbitro sempre fazendo isso. Mauro, e o Cajuru, você não vai botar os vídeos dele? Eu lá vou botar vídeo de Cajuru. Eu não bati na minha mãe não, meu filho. Tá louco? Primeiro que a plataforma não comporta, não suporta, ela derruba. Segundo que é traumático demais ver o Cajuru em relação, pelo amor de Deus. E Donald Trump desbanca, desconstrói, detona Kamala Harris. Por que? Ah, meu irmão, por que ele tá na frente com tudo? Elon Musk já anunciou o quê? O sorteio de um milhão por dia pra quem ali assinar a petição na Pensilvânia. Meus amigos, em apoio a Trump, um milhão de dólares por dia serão sorteados dentro dos que assinarem a petição. Em contrapartida, Trump também não deixa barato, não. O cabra é do robôs, olha só. Em vídeo, Trump frita batatas no McDonald's em agenda de campanha. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos afirma ser fã da rede de fast food. Eu também gosto, eu vou ser sincero. Eu tô com laranjado, eu tô com lourão, eu tô com orange. E sabe por quê? Que pra mim, a melhor comida do mundo chama-se quarteirão especial sem picles. Porque picles e orégano são coisas do mal. Eu não sei por que coloca picles, orégano e alecrim nas coisas. Não tem que botar, não tem. Isso aí tira e tá tudo certo. Rapaz, a manteigada é bom demais. Fala aí, viado. Eu não como muito porque sabe como é, né? É questão de ética. Mas é bom demais, viado. Laranjado tá certo. Ele foi lá fritar a batata mesmo. Fritou a batata na Pensilvânia. Cozinhou, botou. O homem ensinou lá a botar a batata no pacote. Ele botou. Serviu no drive-thru. Eita, meu irmão. E uma brasileira foi lá. Acredite, meus amiguinhos. Sim, foi atendida por Donald Trump na rede do McDonald's. Ali no drive-thru. Meu amigo, isso é ímpar. É inenarrável, indizível ser atendida, então, no McDonald's por Trump. E com essas e outras ações, o Trump vai ganhando cada vez mais o público. Vai avançando na sua campanha eleitoral. E certamente se tornará, pela segunda vez, o presidente mais laranjado dos Estados Unidos. É, meu irmão. Bora ver. Os morais e imorais que se cuidem. Então, meus amigos, agora, sob a bênção de Deus, que o seu final de semana seja abençoado, cravejado por decretos doces. E que os decretos amargos e eventuais sejam rasgados, estipados e cataputados ao mar. Assim como as flechas dos inimigos da inveja e o olhar, o mal-olhado, seja ali aniquilado, jogado e você fique blindado de todas as energias negativas. Que a sua semana seja abençoada pra você, a sua e toda a sua família. Meus amigos, e se você agora tem a oportunidade de não bancar aquela resistência? Quanto tempo a gente levou pra mexer no WhatsApp, no YouTube? Resistências tecnológicas. Agora a gente tem a oportunidade, meu amigo, de se antecipar isso. Com o Drex, vindo aí, o Real Digital, essa frescura toda, a gente tem a chance de se antecipar. Meu amigo, mexer com as criptomoedas, moedas digitais, é necessário. Você tem que aprender, você tem a chance de se antecipar. Através do curso, que fica no topo desses comentários aqui, pessoal, você pode adquirir através do Pix, cartão, boleto bancário, a liberação imediata. E você tem acesso ao curso escrito, em vídeo, e também um grupo de WhatsApp pra tirar suas dúvidas. E acesse o Dr. Marcos Falcão, que vai tirar todas as suas dúvidas e te auxiliar no que você precisar. Mauro, mas você disse que as corretoras não blindam dinheiro. Não, elas não. Mas através da carteira física, você coloca suas criptomoedas lá, aí o Estado não consegue pegar. Mas tudo isso vai ser ensinado, como dolarizar sua grana, como blindá-la do Estado, tudo isso e muito mais. Meus amigos, com R$50, R$100, você começa a mexer, começa a trabalhar, começa a aprender a lidar com a realidade das moedas digitais. É necessário fazer isso. Adquira em seu curso uma pessoa que gosta de você e se preocupa com você e está lhe aconselhando. Adquira. E também, meu amigo, se você gosta do meu conteúdo, acredita no meu conteúdo e pode patrocinar, não importa, meu amigo, se for um centavo, já vai ser de grande valia. Através do Pix, meu amigo, você pode se tornar um patrocinador, um apoiador desse trabalho, desse canal. Eu não tenho parceria com ONG, com empresas estrangeiras, com multinacionais, com esses políticos. Não tenho parceria com jornalistas, com nada. Aqui somos eu, Deus e você aí do outro lado, patrocinando, ajudando, apoiando o meu trabalho. Seja um colaborador através do Pix, que não é o CPF, não é o CNPJ, nem é o telefone. É o e-mail doemaurofagundes.com doemaurofagundes.com Você pode e deve fazer sua colaboração. Se for um centavo, hoje eu te vou ser muito grato, pois eu vou ver a tua ação, a tua atitude, apoiando o meu trabalho. Meu muito obrigado, uma semana abençoada, sob os braços do vento, Nosso Deus abençoe a você e a sua família. Nosso Deus eterno e único, que vem antes do passado, se vai por depois do futuro. Que veio antes do infinito, se vai por depois do fim. Ele que vem antes do foi, e se vai por depois do é e do será. Meus amigos, que Ele abençoe a sua vida. Um beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.